Sequela Ferida que deixa no peito Uma dor de quimera Difícil de cicatrizar Deixe que as ondas do mar Lavem os resíduos do amor Que não convenceu E que se espalhem na areia Todos os nossos anseios Que trazem sequela Por mais Que a peca possa então Desnotear Sendo assim eu não vou me entregar Verá Que o novo amor vai despertar E o lenitivo ao seu viver Assim irá Compreender Se o amor é lindo Envolvente e gostoso Tão bom ser tossir o teu corpo Sentindo arrepios Que nos fazem estremecer Relaxar Se o amor é lindo Envolvente e gostoso Tão bom ser tossir o teu corpo Sentindo arrepios Que nos fazem estremecer Sequela Ferida Que deixa no peito Uma dor De quimera Difícil de cicatrizar Deixe que as ondas do mar Lavem os resíduos do amor Que não convenceu E que se espalhem na areia Todos os nossos anseios Que trazem sequela Por mais Que a peca possa então Desnotear Sendo assim eu não vou me entregar Verá Que o novo amor vai despertar E o lenitivo ao seu viver Assim irá Compreender Se o amor é lindo Envolvente e gostoso Tão bom seduzir o teu corpo Sentindo arrepios Que nos fazem estremecer Relaxar Se o amor é lindo Se o amor é lindo Envolvente e gostoso Tão bom seduzir o teu corpo Sentindo arrepios Que nos fazem estremecer Se o amor é preciso Legenda Adriana Zanotto